A nossa equipe de reportagem está no centro da cidade de Rolim de Moura, na praça Durvalino de Oliveira, onde se encontra muito mato, muito lixo espalhado e complicado para a população. Logo no centro da cidade de Rolim de Moura, uma situação dessa, uma praça que é cartão postal do município. Viemos aqui, o vereador delegado Morales está junto conosco e vai falar sobre essa situação que se encontra aqui no centro de Rolim de Moura. Muitas pessoas vêm aqui para visitar a Igreja Católica, para frequentar os quiosques, que é a praça de alimentação que nós temos aqui. E a praça, esse mato, sem cuidado, lixo esparramado de uma forma absurda. Ainda tem coisas do Natal aqui que não foi retirado. Então a gente percebe a falta de cuidado da administração. Nós estaremos cobrando do secretário de obras ou de quem é o responsável para fazer essa limpeza, essa manutenção, para que venha aqui e faça essa manutenção, corte essa grama, faça a limpeza, para deixar a nossa cidade de uma cara mais limpa. Nem bonita, uma cara mais limpa, porque da forma que está, está parecendo um lixão aqui essa praça, no centro da cidade de Rolim de Moura e a população não merece isso. As pessoas nem vêm aqui, porque chegam aqui na praça, vê esse estado que está, calamitoso, sujeira de mato, não vai deixar até o filho estar brincando, as crianças transitar, porque pode ter bicho, aranha, cobra, aqui dentro, escorpião, aqui dentro desse mato. Então a gente precisa dar atenção do executivo, para que venha até o local, para que faça a manutenção, que faça o corte dessa grama. Não adianta vir falar que agora é tempo de chuva, porque eu tenho certeza que na casa deles eles fazem a corda grama. Então aqui é uma casa que é da população e tem que ser bem cuidado, e eles estão lá para fazer isso. Você vai entrar com requerimento pedindo para fazer a limpeza dessa praça, vereador? Com certeza, vamos fazer o requerimento já essa semana, cobrar do secretário de obras, cobrar do prefeito municipal, para fazer a limpeza, a manutenção dessa praça e recolher esse lixo que está aqui esparramado na praça.